Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no... Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez. Estamos de volta com Killmourge no nosso Dwarf. E como vocês sabem, estamos aqui com a nossa série, a nossa saga, na nossa primeira região com esse personagem. Estamos aqui já numa nova cidade, já vou falando com algumas pessoas aqui do caminho. E como nós vimos no último vídeo, eu consegui nada mais nada menos do que o Fist roxo, né? E dentre outras coisas também que vão ser bem úteis, tá? Uma coisa importante também aqui pra lembrar é que, como eu perguntei pra vocês o que vocês preferiam que eu utilizasse, a grande maioria disse pra nós virarmos Crossfisteiros, é isso mesmo. Eu até entendo, bastante gente também comentou pra usar o Fist, mas pra variar um pouco, né? Porque é muito comum a gente jogar com outras classes ou das coisas que geralmente são muito fortes. Porém, não é muito comum, acho, ver Fist, né? Então vamos para Crossfiste! Mas lembrando que provavelmente é possível que eu drope uma arma em breve. Então talvez eu troque o Fist logo em seguida, caso eu drope alguma coisa, né? Mas vamos jogar assim por enquanto. Vamos ver aqui na loja de armas. Mas eu tenho um Fist de azul já, né? Eu tenho dois Fist de azuis. Então vamos comprar esse daqui, ó. Aí eu posso equipar esse com esse. Então agora a gente tem nada mais ou menos do que o Fist, olha aí. A gente tem que fazer a quest da flauta barrapito, hein? Porque a gente... Vocês viram ali? Pera, isso daqui é o que eu tô pensando que é. Pera, não pode ser. Isso aqui é uma dungeon? Na nossa cidade inicial? O que? Eu não tinha visto isso. A gente começou a nossa vila. E tem uma dungeon. Aqui a gente pega o artefato, passa de level. Como é que é? Nossa, então vamos fazer o seguinte. A dungeon é uma das maneiras mais fáceis de você farmar itens no jogo, sem a necessidade de explorar nada praticamente. Só que você precisa, claro, estar um pouquinho forte, não muito, mas pelo menos um pouquinho para você ir progredindo ali. Então, peraí. O que a gente pode fazer aqui por enquanto? Vamos fazer, então, essa área aqui, que é do campo azul. Se a gente ficar um pouquinho mais forte, a gente pode fazer os gnomos verdes, o gnomo verde, o martelo verde. Ou a gente faz o gnomo azul, ou melhor, o martelo azul. E vai fazer a dungeon, o início dela, para tentar dropar alguns itens. Como que a gente não viu? Tipo, desde o início, velho. A gente começou ali. Bom, enfim. Vamos vir pra cá, então. Qual que é o ponto mais próximo de teletransporte? Vamos pra vir pra cá e passar na cidade pra falar com os NPCs de novo. Mas agora que nós temos o glider... Nós podemos também já utilizar o... Montaria, né? Só falta a montaria. Se a gente cozinhar um gato aí, um coelho, já vai ser muito bom pra gente. Inclusive, eu preciso encontrar um inimigo aqui no caminho pra testar o Fist. Pra ver se vale a pena ou não. Eu vi também que o pessoal tava recomendando pra usar Fist com Assassin. Bom, por enquanto eu vou utilizar o Ninja. E aí, se houver necessidade, talvez eu mude pra Assassin. Uma das vantagens do Ninja é que se você segura o Shifter, você corre. E você corre bastante, então. Digamos que pra quem joga a curta distância, eu diria que... Contra os monstros únicos que correm mais rápido com você. Tipo, ninguém te alcança se você correr desse jeito. Embora o Assassin, claro, você tem mais dano por causa do Stealth. Dano, enfim, crítico, etc. Mas veremos, veremos. Qualquer coisa a gente muda pra Assassin. Ok, deixa eu testar aqui pra dar uma olhada. Nossa, batemos mais de 100. Aí, ó. Nossa. Essa é uma vantagem muito grande que é o que eu tava pensando. Deixa eu testar o primeiro com o Shift. Hello? Ha! Aí dá um dash pra frente e dá o chute. Se eu usar o Shift normal, provavelmente é só o chute mesmo. Legal. Eu preciso ver também como que é a área desse chute. Se vale a pena utilizar em grupo, por exemplo. Deplorar um grupo de inimigos e tentar e tal. Hã! Coelho! É isso mesmo? Teremos o nosso primeiro pet! Acredite se quiser! Teremos agora! Cadê ele? Carrot. Nossa, coisa horrível. Segurando com o Fish, olha. Teremos o nosso primeiro pet neste exato momento. E o primeiro pet que nós temos, nada mais, nada menos do que um coelho. Qual poderia, inclusive, ser o nome do coelho? Em aceito sugestões. Pelo menos com o coelho, ele... A gente vai andar um pouco mais... Nossa, ele parece que tá correndo bem rápido, não? Nossa! Tá tipo perna longa aqui. Olha isso. Deixa eu testar o nosso poder agora aí, monstro azul, só pra... Quer dizer, se eu acertar o monstro azul... Nossa, cara! Olha! Calma aí que eu preciso... Usar o meu especial pra ver. Calma, não, 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 não. O coelho não mata, não. Ok, né? Eu queria ter visto só a área do chute, mas... Acho que é o suficiente pra gente. É possível até que a gente possa enfrentar a área roxa já, né? Eu vou ter que tomar muito cuidado por causa da minha defesa, mas pelo menos o nosso dano tá bem ok agora. Eu acho. Deixa eu aproveitar e parar aqui pra craftar umas poções. Não sei que a gente vai precisar, tipo, muito em breve. Vocês lembram, né? Que eu saí comprando alguns flasks na loja. O que eu vou utilizar aqui agora? Eu não vou craftar todas as poções, porque eu posso craftar poção de dano também de buff. Mas pelo menos algumas eu vou craftar aqui. Ah, eu tenho um flasco suficiente, né? Mas estamos com 14 poções. Temos barco? Temos o barco. Avistei de muito longe um caracol único. Será que vai? Não dei stand pra variar. Bom, a gente tá com bastante dano, né? Mas, nice. Não dei stand de novo. Tipo, o dano do fish é bem baixo, mas pelo menos o nosso shurikin tá bem forte agora. Ah, um item plus. Azul. What? Nice. A gente pode usar nas regiões vizinhas, inclusive. Não é melhor que o nosso, mas o fato dele ser plug ajuda. Bom, vamos seguindo aqui pra quest. Eu fui na quest errada, só pra avisar. Eu voltei na quest verde ao invés de no martelo azul. Tô indo lá pra agora de novo. Enquanto a gente vai andando aqui na água, deixa eu ver aqui no mapa uma coisa. É, a gente pode meio que identificar já algumas estruturas e outras, dentre outras coisas, rapidamente no mapa. Sem a necessidade da gente ter que visitar, né? Mas pela lógica, tipo aqui, a gente sabe que tem alguma coisa. E por aí vai. E não é muito difícil não, viu? Assim que você pega o jeito, até que é bem facinho. Agora eu posso necraftar algumas coisas aqui. Eu acho que eu tenho provavelmente muita coisa. Nossa, maravilha. Vai dar pra fazer 16. Posso fazer 15 das Pumpkin Muffin. Isso é muito bom também. Pá, tem um inimigo aqui. Tomei stun, tudo bem? Sem problemas. Temos uma torre aqui também, viu, pessoal? Acho que tem grande chance de ter alguma coisa aqui. Eu vou subir só pra ver, mas eu não tenho certeza. Mas eu vou subir rapidamente porque... Como eu disse, às vezes a gente encontra algumas estruturas suspeitas. E nessas estruturas suspeitas, muitas vezes a gente pode encontrar uma quest, alguma coisa que a gente não liberou no mapa ainda. Mas que a gente já pode fazer mesmo sem ter liberado, basicamente. Caraca, é tão legal ele subindo com o Fist, né? Parece que de fato ele tá escalando. Ah! Aham! Parece que encontramos. Ah, Bag of Gold, mano. Adorada, pelo menos dá bastante gold, né? Beleza. E ali na frente é o Shrine ali. Shrine of Life. Vamos lá, então. Voando até o Shrine. Já pode começar a próxima área pelo menos com um item a mais. Que é uma luva azul. Que já ajuda, né? Beleza, agora com isso daqui a gente pode simplesmente ir até o ponto, né? Vamos lá. Lembrando que do lado da quest, a gente também tem uma quest de lore, no caso, né? Pra habilitar ali. Nossa, mano, falando nisso, como que a gente não viu aquela dungeon no início? Tipo, literalmente onde a gente começou. Puxa vida. É que assim, só existem, se não me engano, três estruturas de dungeon, né? A primeira é o bloco branco grande, com buracos. A segunda é uma reta, tipo uns quatro blocos de lado, sendo que uma torre. E a terceira é o castelo. Esses são os tipos de estruturas que spawnam uma dungeon, né? Então... Puxa vida, achamos o mamute! A gente não tem comida. O mamute, ele é muito bom porque ele dá stun em área. É tipo um terremoto, sabe? Ele é muito, 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 muito bom e útil por causa disso. Mas tudo bem, nós temos o coelho. Talvez não seja a coisa mais útil do mundo, mas é uma coisa honesta, né? Pelo menos isso. Chegamos aqui na quest, nós temos um imp gigantesco. Mais um monte. É praticamente igual a outra quest ali, eu diria. Tem uns inimigos aqui, eu tenho que tomar bastante cuidado, que eles estão dormindo ali. Eu não queria puxar todo mundo, mas... É... E aí? Eu não quero morrer, como eu disse, né? Que eu faço o craft. Infelizmente, nós não temos materiais suficientes. Tudo bem, não faz mal. O importante é que nós vamos utilizar o elixir. E agora atacar... Droga. Droga. Ele entrou na frente. Nice. Nice, stun. Nice. Tomei bastante dano, mas... Nice. Muito bom, muito bom. Vai, 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 vai. Fisteiros, fisteiros. Nice. Tamo bem, tamo bem. Eu vou tentar usar com shift pra ver como é que é. Se vale a pena ou não. Calma. Ele roda, né? Tem que tomar cuidado que esse ataque roda. Usei 400 de dano. Se não me engano, ele pega junto também, tipo, dá um dash pra frente, né? Então... Eu vou usar isso aqui de novo. 400 disparado, legal. Você viu o quanto que ele deu de dano no meu coelho, né? Ah, você acha que eu não conheço esse ataque? Toma. Ah, 323 é o menos mesmo. Tem um monte de arma aqui, inclusive, né? Beleza. Muito cuidado com certos ataques. Deixa eu tentar de novo aqui. Hum, 425, ok. Dá pra usar também tranquilamente, sem nenhum problema. Mais um crítico. Quanto tem de vida? 500? 800, ok. Falta uns dois sítios, então... Olha, ele morre agora. 500! Meu Deus! Somos fisteiros oficiais. Agora eu dropei uma adaga. Dropei outro fist, velho. Eu dropei outro fist. Um fist e uma adaga. Não acredito. Oxos. Meu Deus, somos fisteiros agora. Oficiais. Crossfisteiro. Viramos crossfisteiro, de verdade. Não acredito. Eu posso colocar adaga também, assim, né? É, eu chute, eu chute, ok. Ele usa o especial da arma da direita mesmo, então. Se eu colocar adaga na direita, por exemplo, ele provavelmente vai dar o Poison aqui. Exato, ele dá o Poison, é. Então ele usa o ataque que tá aqui, ó, na mão direita. Eu vou deixar, então, o Double Fist mesmo. Ah, eu vou deixar, inclusive, o fist mais forte na mão direita. Não sei se vai fazer diferença, né? Mas, por precaução, vou deixar sim. Estamos do lado do Gnomo Azul, do Gnomo Roxy, inclusive, né? Será que a gente aguenta, mano? É, uma fazenda que dá um certo medo, um certo receio. A gente não sabe se a gente aguenta ou não, mas... A gente pode, pelo menos, tentar. A gente pode, pelo menos, sonhar em fazer o Gnomo Roxy. Ah, e a gente liberou os craftings, né? O que a gente liberou aqui de bom? Crafting roxo, né? Deixa eu ver se tem algum plus aqui, não. Temos apenas algumas armas, ok. Temos aqui, então, equipamentos. Algum plus? Não, nenhum também, mas equipamentos bons. Inclusive, eu preciso mudar alguns dos meus equipamentos. E anéis e amuletos que nós nem temos ainda. Eu preciso craftar, acho que praticamente urgente, né? Embora seja muito difícil conseguir o material do crafting. Eu vou pegar uma quest de lore que está aqui do lado, e aí a gente vai tentar fazer o Gnomo Roxy, hein? Não sei se a gente vai, como é que estão nossos itens. A gente está full azul e roxo, com exceção da armadura e dos anéis que nós nem temos ainda. Mas vamos seguir aqui, rapidamente, porque está anoitecendo no jogo, né? Provavelmente a 15... Aqui, eu já achei. Beleza, vamos ver o que nós iremos encontrar aqui, nessa mini torre. Será que é alguma lore dessa região ou a continuação da outra? Vamos ver. 10% é a área nova, né? Essa daqui é uma... Ou melhor, uma nova região de nação, etc. Interessante. Temos elfos aqui nesse canto. Como assim? Fala, galera. Olha só o grupo de elfos aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou direto, inclusive, para o Bonfire que tem aqui do lado. Para o Bonfire, ó. Para a estátua que tem aqui do lado. E aí, da estátua, a gente já vai direto para lá, antes que anoiteça, de fato. Porque isso está começando a ficar bem escuro já no jogo. Acho que a gente pode fazer o Gnomo Roxo. Vai para a cidade. Reseta o horário, né? Para ficar de dia. Por isso, a gente pode tentar pegar novas quests nos NPCs. E, com o Gnomo Roxo, a gente vai poder comprar novos itens na cidade. Aí, nós temos 434. Deve dar para, pelo menos, comprar armadura. Que é uma coisa que eu estou precisando aqui. Urgente. E anéis também, né? Eu não tenho nenhum, para variar. Acho que não tinha nenhum anel na cidade também, pelo que eu tinha visto. Eu não me lembro. Em busca do anel. Parece que o nosso anão não é do Senhor dos Anéis, né? Pelo visto. Piadista. E nós temos aqui os nossos primeiros monstros roxos. O que tem aqui para fazer? Cadê o NPC? É um zumbi. Ih, mais um. Ih, está dentro. Ih, mano. Ah, eu acho que é só zumbi. Se for só zumbi, então... Nossa, a gente deu sorte, então, hein? Então, eu acho que é só uma quest bem fácil essa daqui. Deixa eu só tentar lurar esse inimigo aqui. Beleza. Como você... Nossa, o cara deu uma... Aí está pedindo ajuda, então acho que vai ser bem tranquilo. Ah, ok. Agora foi. Estava estranhando. Toma esse instante. Eu queria ter acertado mais de um ao mesmo tempo, mas... Está tudo sob controle. Nossa, desviou de um ataque. Cara, a gente está com muito dano. Sério. Parece que se é cro... Opa! Croissant. Eu não me lembro qual que é o pet, mas enfim. I need your help. É, tem mais, então. Em algum lugar. Será que é dentro da casa? É, dentro da casa provavelmente. Pelo visto. Nossa! Nossa, que o leque eu dei agora. Já tomou um stun. Não estava... Fui carregado mais, tudo bem. Estou quase tirando quase nada de dano, aparentemente. Caraca! Vocês viram o quanto eu dei de dano? Ele estava com bastante vida e levou uma só. Mas tudo bem. O poder do crossfit. Vamos lá. Ahn... Para mexer eu tenho que subir aqui na casa, né? Gnomo! Ah! Ele fugiu. Gnomo? Eu libertei ele e fui embora. Hello? Hello? Ah, está aqui. Ufa! Nossa! Lendária, porque essa quest é roxa. E conseguimos... Mano! Conseguimos uma arma da nossa classe roxa já. E diamante ainda. E mano... E ainda que a gente conseguiu, nada mais ou nada menos do que um fist. Gente, nós somos oficialmente do crossfist. Olha aí. Quem imaginou? Quem imaginou que M estaria no crossfist? Que coisa, não? Bom, eu nem precisei pegar o waypoint aqui do lado. Agora que eu peguei sem isso. Deixa eu pegar ele rapidinho, né? Pelo menos para ter salvo aqui na área. Se eu precisar voltar para cá depois via teleporte. Cara, a gente está com muita sorte nessa série. Porque como vocês estão vendo, a gente está pegando algumas quests um pouquinho mais tranquilas do que o normal. Tipo, a gente poderia, às vezes, de vez em quando, se deparar com quests bem mais difíceis. E a gente ainda dropou a arma da nossa classe. E ainda lendária. Mano, sensacional. São as estrelas do cube hoje. Olha, tem várias estrelas no server. Estão se alinhando para essa gameplay dar certo. Planetas, as estrelas, tudo estão... Os planetas cúbicos estão se alinhando. Eu preciso resetar a noite porque está muito escuro. E a gente pode ver se a gente consegue também alguma coisa na cidade dos NPCs. Cadê o lugar aqui? A gente está aqui. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, pago. Sem problema. É, aparentemente, aqui os NPCs não estão querendo nos dar quests. O que é meio triste. Mas essa região também não é muito grande. Então, talvez nem tenha, né? A gente vai ter que ir basicamente explorando, por exemplo, a dungeon. Para saber se existe a arpa ou o sino, né? O uso da arpa ou do sino nessa região. Mas então é isso. Acho que então poderemos, talvez, enfrentar a nossa primeira dungeon. Não pode ser. E pegarmos também o nosso primeiro level. Deixa eu ver o que tem aqui. Ok, começa devagar. Como vocês estão vendo, é verde, ó. Então a gente pode fazer bem tranquilo. Por isso que eu falei que dá para farmar. Porque o início da dungeon é bem fraca, tipo verde. E depois vai chegar até o, geralmente, né? Pelo menos até o lendário. Então, você pode dar uma farmada mesmo, tier baixa, para conseguir itens também. Outra maneira de conseguir itens, além de, enfim... Quest, exploração, etc. Bom, eu acho que antes, então, a gente pode simplesmente fazer a nossa última quest aqui, que a gente tem pelo menos por enquanto. Que é essa daqui. Basicamente, né? Antes, deixa eu só ver os itens da loja, né? Que eu esqueci disso. Se tiver uma armadura ou um anel, eu vou comprar. Mesmo que seja caro. Lembramos coisas roxas. Temos bombreira. Que é muito boa para a gente. Temos amuleto, que é ok. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um gold ring. E um silver ring. Pelo menos para ajudar a gente aqui. Cadê? Eu tenho os leftovers também, na verdade, agora que eu lembrei. Equipo aí os dois. Eu sei que muita gente diz que uma boa defesa é você ter um bom ataque. Mas eu costumo pensar que ter uma boa defesa também é tão eficiente como, se não igual, na maioria dos jogos, talvez. Porque se você tem um bom ataque, eventualmente, e um erro seu, você pode morrer facilmente. Agora, se você tem uma boa defesa e um bom ataque, você tem consistência. E nessa vida, você sabe que muitas vezes consistência acaba sendo algo extremamente importante. Vamos ver aqui. Conseguimos shoulder também aqui nessa outra loja. Caramba. E botas também. Sério? Eu tenho uma chest armor azul que eu provavelmente vou comprar. Mesmo sendo azul, né, mano? É porque tem outro anel que eu vou comprar esse outro anel, porque é bem baratinho. Devia ter vindo 500, né? Eu vou comprar essa chest armor. Porque a nossa tá muito antiga, então tá complicada. Engraçado que eu esqueci de usar os leftovers, né? Cara, quer apostar quanto que eu vou usar esses leftovers aqui na loja? E vai vir uma armadura. Quer apostar quanto? Só porque eu comprei. Cara, você viu uma armadura? Eu vou ficar muito chateado, sério. Ufa! Mage. Lobos, ok. Não era demais. Então vamos direto. É isso mesmo. Vamos tentar então fazer aquela coisa. Ah, tem a flauta e o apito, hein? Isso a gente já sabe. Que tem a flauta e o apito nessa região. Infelizmente a gente ainda não conseguiu encontrar a flauta barrapito nessa região, né? Porque a gente já encontrou duas ilhas flutuantes e nada até agora de encontrar o instrumento musical. Tem vários desses dourados, inclusive, que estão me seguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Quanto eu dou de dano agora. Ah, eu tenho dano suficiente pra matar sim. Vai aonde? Ah, isso aqui não dá dano. Ah, eu tô com a shuriken ainda, né? Caraca! Sem brincadeira. Opa, caiu alguma coisa aqui. Caiu uma bota lendária da nossa classe. Muita sorte. Ah, é que o inimigo que a gente enfrentou era Rogue Warrior, né? Por isso que caiu, olha aí. Tá vendo? Essa é a importância. Cara, eu não sei. Eu acho que eu estou impressionado. Vamos atravessar o rio no Bannerhop aqui. Ó! Droga, tirei o barco sem que... Plauta, barrapito, pode ter em qualquer lugar, inclusive, dessa parte. A gente tem que tomar bastante cuidado pra encontrar certinho um lugar. Pra galera, tudo bem com vocês? São os guerreiros da Ordem da Luz, hein? Esses NPCs. Temos aqui mais pedras, mais slimes roxas. Engraçado que não sei se vocês perceberam que as slimes, elas estão de acordo com a cor. Tipo, a slime verde, se eu não me engano, ela é tier verde. A rosa é tier rosa. Roxa, melhor dizendo. A dourada é tier dourada e a azul é tier azul. Tipo, elas se enquadram com tier. Por exemplo, aqui é roxo, não é? Então, a slime roxa é do tier roxo, basicamente. Hum, pelo visto nós temos vários inimigos aqui. Eu acho que talvez seja o tipo de quest que a gente vai sumar um boss. Deixa eu matar o que tá matando o NPC, porque como vocês podem ver, o frame dropa um pouco nessa área. Por causa disso, quando os NPCs estão usando... Nossa, tô tomando muito dano agora. Basicamente, quando os NPCs... Esses ataques dos NPCs, né, em conjunto. Então deixa eu matar todo mundo aqui logo. Matar todo mundo para restaurar o nosso FPS. Será que já spawnou o boss em algum lugar? Deixa eu dar uma olhada. Bom, eu tenho que, basicamente, ainda continuar enfrentando esses inimigos, enquanto a gente não spawnou o boss. É, eu acho que deve ser em cima de alguma montanha, né? Só falta. Olha o matriante. Aquelas árvores gigantes, que legal. Tem ali um shrine. Ou talvez seja a costa de Lorde, eu não sei. Apareceu o boss, nice. É um beetle gigante que deve tá aqui em cima. Ele tá em cima dessa? Acho que é dessa. Epei. Limon Tard. Ah, Limon Tard? Limon Tard não é do próprio beetle? É, é pro Limon Beetle. É você, não é? Olha o boss ali. Ele vai dropar alguma coisa boa pra gente. Então, o problema é que eu não sei o quão difícil ele vai ser. E provavelmente deve ser bem difícil a gente conseguir enfrentar. Eu diria, esse tipo de inimigo com... A curta distância. Eu diria, sem ter o bloco, por exemplo, do water. Acho que vai ser... Ah! Não. Oh! Desculpa aí, Limon. O importante é que você... O importante é que eu suba, na verdade. Caraca, como me agarrei ali com o meu fist. Até o último segundo. Peraí, deixa eu carregar o meu... Eu vou tentar ilurar ele pra baixo, porque eu não quero lutar aqui em cima. Não tem muito espaço. Cheguei. Au! Nossa! Já deu dano na gente. Cheguei. Uou! Vim pra praia. Aqui tem espaço, ó. Cheguei. Olha a vantagem do ninja. Eu posso segurar o shift pra correr? Ou não? Ele ficou preso. Enquanto ele tá preso, deixa eu... Craftar uma poçãozinha. Então, eu vou craftar de toughness. E uma de power. Não, não, não. Peraí, não volta pro respawn, não. Ele tá quebrando. Nice, nice, nice. Aí, aí, vem, 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 vem. Consegue vir agora? Vai que você consegue. Nossa, ele deu muito dano na gente. Ih, ele tem o... Ok, isso é perigosíssimo. Ele tem cyclone. Calma aí. Eu não quero lutar assim. Assim não tem graça. Chega mais. Tenho medo não. Pode vir. Ok. 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 Matou o meu pet? Não deu stun? Não deu stun? Errei. Eu tenho que tomar muito cuidado com o cyclone quando ele usar. Nice. Muito cuidado com o cyclone. Muito cuidado com o cyclone. Aí, tomei de novo. Tomei de novo. Preciso me relar agora. Olha a distância que ele me acerta. É muito absurdo, né? Eu posso usar de novo o meu ninjutsu. Mas calma aí. Está não. Nossa, dá muito dano. É, não é fácil não essa luta a curta distância. Calma que ele está me acertando de muito longe ainda. Au. Nice. Bom stun, bom stun. Continua. Quanto tem de vida ainda? 3k. Nossa, velho. Muito dano. Mas estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Não vou usar a árvore porque senão não tem graça. Ah, matei já. Finalizamos a quest. O que vai dropar para a gente de bom? Mano, oficialmente nós somos crossfisteiros, velho. Nós somos oficialmente crossfisteiros. Não é possível. Caiu uma luva de... Luva de... Mage. Não é possível, velho. Eu acho que é oficial. Mano, é muita sorte, velho. Às vezes com outros personagens eu fico muito tempo e não consigo dropar arma. Não consigo dropar arma. Aqui nós já temos Double Legendary Fist. A sorte está do nosso lado. E morremos apenas uma vez. E foi por burrice. Não era para a gente ter morrido nenhuma vez, praticamente. Por mais que eu goste de você, eu vou usar o coelho. Porque, por enquanto, ele é legal. Eu dropei um Date Cookie aqui também. Eu sempre olho aqui embaixo dessas torres de missão ou de lore. Porque, às vezes, você pode encontrar um lugar onde você pode explodir com a bomba, né? Então, se tem alguma coloração diferente aqui na... Na construção? Não, aparentemente não. Nice. Eita! Nossa, eu achei que fosse inimigos. O que vocês estão fazendo aqui? Guerreiros da Ordem da Luz. 10%. É a primeira vez que a gente encontra, então, essa lore aqui. Tem mais um aqui na frente. Eu já vou pegar. A gente já está aqui no canto mesmo. Inclusive, olha só o que tem ali atrás. Na outra região. Tem um castelo exatamente fazendo fronteira aqui, ó. Com a nossa. Puxa vida. Legal, né? Você consegue enxergar ele assim, de... A distância e tal. Side Draw aqui de novo, aparentemente. Ahn... Podemos fazer vários craftings interessantes aqui agora, hein? Sério, eu achei... Olha a quantidade de stats que a gente daria. A gente está com quanto de... Olha, eu tenho 43, 33 de armadura. Eu tenho 43 de armadura, mas só porque eu estou com a poção, inclusive. Não é muito. Não é o suficiente que a gente precisa. Talvez para essa região seja o suficiente, né? Mas algumas áreas do jogo que talvez a gente não tenha nessa região, a gente precisaria de um pouco mais, pelo menos, para atacar, principalmente a curta distância. Mas, então é isso, pessoal. Estamos agora, como vocês podem ver, viramos crossfisteiros. Olha só. É oficial, hein? Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Humble Banda na descrição do vídeo. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos e de entrar no Discord secreto do M. Valeu, até mais e tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma